Hoje vai rolar esse espaguete oriental delicioso, com muitos sabores, tenho certeza que vocês vão amar. Bora pra receita! Então vou jogar a farinha aqui, vou adicionar gergelim, porque justamente é o gergelim que vai trazer esse sabor aí também, né? O oriental, além de todo o resto que a gente vai colocar, mas o gergelim dá um extra. Esse gergelim que eu tô utilizando, eu já dei uma tostadinha nele antes, pra ele liberar mais os sabores, né? Porque aquecem nos óleos e aí ele vai ficando mais saboroso. E agora, vamos adicionar os ovos e vamos misturar então. Dá uma misturada nessa gema, nessa clara, trazer um pouquinho de ar também, que é importante. E aí a gente vai começar a juntar a farinha aos poucos, vai pegando das bordas e vai misturando, até a gente formar uma massa. Massa misturada, vou embalar ela aqui em plástico filme e deixar descansando. Enquanto eu deixo a massa aqui descansando, já vou começar a preparar o nosso molho delicioso. Ele é bem simples, bem rápido também, já tô com toda a mise en place aqui separadinho. Então fiquem tranquilos que eu vou deixar aí na descrição todos os ingredientes. Só vou, deixei pra cortar aqui na hora o cogumelo. Então eu tô utilizando aqui o cogumelo porto belo, mas você pode utilizar o cogumelo que você tiver aí, o shiitake, o shimeji, enfim, o que você tiver aí você pode usar. Então vou fatiar tudo junto, o talo, todo ele eu vou fatiar sem problema nenhum. O cogumelo cozinha é super rápido, então não tem problema nenhum. Cogumelo fatiado, vamos começar a preparar o nosso molho. Cogumelo fatiado, então, óleo de gergelim. E aí eu vou dourar a cebola. Minha cebola já tá bem douradinha, tá? Linda. Vamos adicionar aqui então o alho. Baixar um pouco esse fogo. E agora eu já vou adicionar aqui também o gengibre. Bom, tem uma fritadinha. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou adicionar açúcar, porque eu quero dar uma caramelizada em tudo isso aqui e trazer um doce também. Então, vamos dar uma misturada aqui. Se tiver grudando demais, você pode adicionar um pinguinho de água pra soltar o fundo. Então eu vou adicionar. Um pouquinho de água. Vai soltando o fundo. E caramelizando. E já sobe aquele cheiro de... Cara, da mistura do gengibre com açúcar. É delicioso, cara. Eu amo esse tipo de comida. Acho saboroso demais. Ó, pessoal. Vocês podem ver como o açúcar já caramelizou. Tá marronzinho. Tá lindo. Então, eu vou fazer o que aqui? Vou adicionar o miso. Miso é uma pasta de soja. E ela é super saborosa. Então, fica muito gostoso. E eu vou dar uma misturada nela antes da gente adicionar aqui o cogumelo. Adicionar mais um pouquinho de água. Bom, já misturei o miso também. Tá tudo bem bonito aqui. Vamos adicionar, então, esses cogumelos. Vou dar uma fritadinha nesses cogumelos. Vou envolver bem eles, né, nessa mistura aqui de sabores. Então, cebola, alho, miso, açúcar, gengibre. Tudo isso vai deixar muito saboroso os cogumelos, o molho, tudo. Já dei uma fritadinha aqui nos nossos cogumelos. Então, eu vou adicionar o que aqui? Vinagre, pessoal. Vamos colocar vinagre. E vamos colocar shoyu. E aí, esse vinagre, além dele trazer o sabor, né, ácido que é necessário aqui nessa receita, ele também vai ajudar a deglaçar aqui bem no fundo e soltar todos os sabores. Vou provar aqui o sal. Hum, tá delicioso. Não precisa adicionar sal, porque aqui a gente tá usando o shoyu e a gente tá usando também o miso. Os dois são bem salgados. Então, não tem necessidade. Tá perfeito, super saboroso. Vou adicionar aqui cebolinha, que cebolinha tem tudo a ver. Nesses sabores aqui. Traz um frescor, traz um sabor bom. E depois, na finalização do prato, a gente vai adicionar mais um pouco. Vou adicionar aqui também um pouco de gergelim. E meu gergelim, da mesma forma que a gente fez a massa, ele já tá torrado também. Então, vou adicionar mais um pouco. E na finalização do prato, a gente também vai adicionar mais um pouco. Perfeito. Tá pronto. Vou desligar o fogo. Vou deixar aqui do lado, enquanto a gente cozinha a massa. Bom, molho pronto. Então, vamos começar a abrir a massa. Minha massa já tá bem bonita, bem macia. Já absorveu bem os líquidos. Então, vamos começar a passar ela no cilindro. Vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui em cima. Só pra ela não grudar, que ela tá um pouquinho úmida. E aí? Não tem segredo, já ensinei vocês milhões de vezes. Vamos. Vamos. Olha que legal que fica a massa, né, pessoal? Bem bonitinho o gergelim aqui. Além de gostoso, fica bonito. A única coisa que você tem que pensar aqui é que se você for fazer uma massa recheada, o gergelim pode furar a massa. Então, não dá muito certo. Agora, pra um espaguete, tá perfeito. Bom, minha massa tá aberta. Eu não vou abrir ela tão fininha, porque eu quero um espaguete, né, mais grossinho. Então, vou cortar aqui. E um detalhe aqui, pessoal, se a sua massa estiver muito úmida, a hora que você passar no cortador de espaguete, ela não vai cortar. Então, se estiver muito úmida, deixe secando um pouquinho em cima da bancada, pra que ela passe o corte. Senão, ela gruda um espaguete no outro. Ó, por exemplo, esse aqui, tá um pouquinho mais grudado, porque a massa não está tão seca, tá vendo? Então, sempre deixa dar uma secadinha antes, pra você garantir aí que a massa não vai grudar uma na outra. Olha que lindo, né, pessoal? Cara, maravilhoso esse espaguete. Tem um cheiro delicioso do gergelim tostado. Meu, façam aí. Vocês vão ver que delícia que eu tô falando. Minha água já tá fervendo, eu já adicionei sal. Então, vamos colocar aqui a nossa massa pra cozinhar. E aí, vou cozinhar rapidinho, três minutinhos. É uma massa fresca, bem rápida. E aí, a gente já tira e já finaliza ali no molho. Cara, isso aqui vai ficar tão maravilhoso. Bom. Importante você sempre mexer a massa nos primeiros segundos aqui que você colocar ela, porque isso vai fazer ela se soltar e não grudar, né? Então, dá uma mexidinha, dá uma misturada. E a massa já tá pronta. Então, vou tirar ela aqui. Vou colocar ela aqui do lado. E aí, a gente vai finalizar essa massa aqui. Então, vou aquecer, vou jogar um pouquinho da água do cozimento, né? Aquela finalização que a gente já conhece. E vamos jogar aqui a massa. Não vou jogar muita água do cozimento, não, porque eu quero um molhinho aí um pouco mais grosso. Então. Agora, vamos misturar tudo isso aqui. Misturar todos esses sabores maravilhosos. Tá pronto. Delicioso. Bora servir. Pra finalizar e ficar mais delicioso, vamos jogar aqui gergelim. Você já deve ter percebido que eu amo gergelim, né? E amo mesmo. E cebolinha pra gente trazer aquele frescor maravilhoso que a gente encontra nesse tipo de tipo de prato. E já era. Tá pronto o nosso espaguete oriental delicioso. Gente, olha que coisa maravilhosa. Meu, o cheiro que tá incrível. Isso aqui é dos deuses. Eu não preciso nem experimentar pra dizer que tá maravilhoso, mas... Bora experimentar pra dizer pra vocês. Pra fazer vontade, na realidade, né? Sensacional, galera. O sabor do gergelim, o sabor do gengibre, o sabor do cogumelo, a cebolinha, tudo isso misturado é muito especial, fica muito delicioso. E aí Obrigado.